mas sim o empreendedorismo, aqui ainda está, agora sim, já está a gravar, perfeito, que mostrou o network marketing, o primeiro network marketing que eu conheci como mundo das pessoas aqui foi uma empresa de produto, essa é a realidade, e eu conheci o network marketing e eu amei, amei a possibilidade de nós termos um negócio próprio, amei a possibilidade de nós podermos construir algo melhor, nós temos essa liberdade, e isso fez de mim um homem diferente, sempre fiquei com esse bichinho do network marketing, apesar de não ter tido sucesso, porque simplesmente não me deram uma esperança, eu não estava no meu momento de crescer neste negócio, não eram dois momentos, eu acredito nisso, e então, mesmo assim, mesmo assim, fui para a faculdade, etc, e foi há um ano e meio atrás que eu conheci esta oportunidade, a mão de uma das pessoas que eu mais respeito nesta vida toda, que se chama Zonless, que todos vocês conhecem, e a razão, uma das maiores razões pela qual eu me dedico a este negócio de corpo e alma, foi que ele deu-me acesso, ele deu-me uma chave para eu poder ser profissional deste negócio, eu quando iniciei a fazer em Cruz, há um ano e meio atrás, eu nem conhecia o GoPro, eu estava no network, eu já conhecia o network marketing há 5 anos, e eu não conhecia o GoPro, olha que loucura, eu não conhecia a base deste negócio, quando o João me mostrou o GoPro, eu disse assim, mas espera, há um como fazer o negócio? Isto não é só ligar as pessoas a chatear? Há um como fazer este negócio? Há como ser profissional? Espera aí, eu não sabia, e isso impactou-me, isso impactou-me, e eu já tinha essa vontade de fazer este negócio de forma profissional, mas eu quando iniciei, eu não sabia, é como se eu fosse comprar uma casa, e eu só estivesse a ver o houve a entrada, a casa tem 7 quartos, 2 cozinhas, 5 salas, e eu só estou a ver a entrada, eu precisava de ver mais, e isto é um processo de tu ir cada vez mais conhecendo o ponto da casa, até que chega o momento em que tu conheces a planta toda, e diz assim, meu Deus, que negócio é tão grande? O António diz uma coisa muito engraçada, que às vezes as pessoas começam a fazer este negócio, e isso aconteceu-me a mim durante 4 anos, e eu achava que aquela empresa que eu conhecia era a única no mundo, era como se houvesse o futebol mundial, e eu só conhecesse o Porto, ou o Real Madrid, para mim só ouvia um clube de futebol, e é muito engraçado, quanto mais nós vamos aprendendo sobre este negócio, quanto mais nós vamos adquirindo o nosso conhecimento, abrindo na nossa mente para conhecimento, para formações, nós vamos entendendo o negócio onde nós estamos inseridos, e esse é um processo, é um processo que demora algum tempo, porque todos nós sabemos que para fazer este negócio bem feito, nós temos de ter 4 crenças, quem é que me sabe dizer as 4 crenças que são necessárias no chat? Quem é que se atreve? A dizer-me quais é que são as 4 crenças necessárias para uma pessoa ter sucesso neste negócio? Quem é que me consegue dizer? Em nós, uma, perfeito, mais, empresa, indústria, eu vou juntar aqui as coisas, só falta uma, empresa, indústria, nós, falta uma, acreditar na equipa, perfeito, já disseram os 4. Na indústria, na empresa, na em cruzes, na equipa e em nós. Isto é como se fosse uma porta, ok? Começou-se uma porta com 4 trincos, com 4 fechaduras, se uma das fechaduras não abre, se nós não conseguimos quebrar uma das crenças e ter crença numa delas as 4, se nós tivermos em 3 e numa não, a porta não vai abrir, tem que ser para as 4. E é como se o sucesso estivesse do outro lado da porta. Então, isto é um processo de nós não só adquirirmos habilidades, mas também termos crença naquilo que estamos a fazer, defendermos aquilo que estamos a fazer. No início, eu não percebia nada deste negócio, ok? E eu tive uma sorte que eu tive o melhor patrocinador do mundo. E posso dizer aqui, e não digo isto às vezes que forem necessárias. Porque não foi aquela pessoa que disse, Pedro, eu vou fazer tudo por ti. Não. Pedro, vamos aprender juntos. Pedro, vamos aprender juntos. Sempre foi uma pessoa com tanto conhecimento, mas sempre uma pessoa aberta a aprender mais. E ele mandava-me formações, os jovens mandavam-me formações, mandavam-me livros, mandavam-me tudo. E diz, estuda isso e depois dá-me um feedback. E vamos analisar juntos. E nós aprendemos tanto um com o outro sobre vídeos, sobre áudios, sobre formações, sobre tudo. Que era um conhecimento constante. Eu todos os dias aprendi algo novo. E todos os dias eu dizia assim, mas meu Deus do céu, que loucura de negócios que nós temos nas mãos. Eu tenho um ano e meio de negócio e ainda me faço perguntas sobre a empresa. Ainda me faço perguntas sobre a indústria. Todos os dias eu aprendo. E isso é um processo. E há uma coisa que o António diz. Às vezes as pessoas dizem-me assim, mas Pedro, quando é que eu vou conseguir fechar o Xingo? Quando é que eu vou conseguir ser diretor? E eu digo, a resposta mais adequada é quando tu te sentiste preparado para. O António já desiste numa formação. E é a coisa mais certa do mundo. Queres ter sucesso neste negócio? Prepara-te. Porque, imagina, tudo, tudo, eu sou do desporto, eu joguei ao quebrador de 15 anos, por isso é que já tinha este tipo de mentalidade, mas uma pessoa sabe que para alguém ser de alto rendimento, ser profissional em algo, ele tem de se preparar. O Bruno Reis está aqui a escrever e ele é chefe de cozinha, chefe executivo de cozinha, porque se preparou para isso. Uma pessoa que é médica, é médica, porque se preparou para isso. É profissional porque se preparou. As equipas de futebol, de desporto, treinam durante a semana para terem competição ao sábado ou ao domingo, para terem competição à semana, semana em semana. Elas preparam-se para a competição. O Usain Bolt diz uma coisa super engraçada. Ele preparou-se 4 anos para correr 8 segundos e 16 milésimas, que é o recorde mundial, ou 8 ou 9.6. 4 anos de preparação. Então, às vezes as pessoas chegam a este negócio e sem ler um livro, sem ver uma formação, sem ouvir um áudio, falam com 50 pessoas, lá com 59 e dizem que não funciona. Mas não se prepararam. Desde o início, desde o início, que eu comecei este negócio, não foi fácil. Empreender não é fácil. Esta formação vai ser muito sem açúcar. Vai ser a António e Alva Romero. Vai ser muito sem açúcar. Empreender não é fácil. Mas acordar às 6, 7, 8, também a AP, com trabalhos durante 40 anos, também não é fácil. Vida é feita de escolhas difíceis. Feita de escolhas e vivemos com as consequências. A consequência pode ser boa, pode ser má. Como tudo. Mas este negócio no início não foi fácil para mim. Só que eu sabia uma coisa. A única forma de eu ter insucesso garantido, era desistir antes do processo. Isso é que eu sei que é 100% garantido. Se alguém quer ter insucesso, é simples. Não é? Então, eu sabia isso. Eu sabia que o sucesso ia chegar. Então, eu fui aquela pessoa que eu disse. Eu ainda não tenho o resultado que eu quero agora, mas eu vou-me preparar. Eu vou-me preparar para quando ele chegar eu saber agarrá-lo. E essa é a coisa mais chave que tu podes fazer aqui hoje. Tomar essa decisão de eu me vou preparar, é fantástico. Eu desde o primeiro dia, eu meto metas. Metas. Todos os meses, meta atrás meta. Se vocês tivessem noção, as vezes que eu não atingi uma meta, meu Deus do céu. Muitas. Quem é que daqui já colocou uma meta num papel, já escreveu, já assinou e não abateu? Quantas vezes? Quem é que daqui já o fez? Mas isso é bom. É bom. Porque é normal. E eu sempre colocava uma meta. Eu sentia algo dentro de mim. Eu às vezes falava com o João. Sentia algo dentro de mim. De algum receio. A meta tem de fazer tremer. Eu costumo dizer que quando não está a tremer, a coisa não está a acontecer. Não é? Mas eu sentia algum receio na meta. Simplesmente por uma razão. Porque eu ainda não me sentia preparado para abater. Porque quando tu te sentes preparado para algo, quando tu te sentes preparado para algo, tu não tens medo disso. E tu sabes que o vais fazer. E tu determinas que o vais fazer. E tu fazes. E sempre que eu colocava uma meta e não abatia, eu sabia porque era porque não estava preparado. O meu único pensamento era, vou me preparar para no próximo mês abater. Sempre. Sempre. Mês atrás mês. Dia atrás dia. Eu não podia me deitar sem aprender algo novo. E essa é uma mentalidade que tu tens de ter. Se tu quiseres fazer este negócio de forma profissional. Primeira vez que eu bati o diretor de marketing, eu disse ao António, António, eu não vou para o diretor, eu vou para o sémio. Porque na minha cabeça, eu já estava mais que preparado para o sémio. É que não era para o diretor. Então na minha cabeça, o diretor estava feito. Não havia não. Já não havia ou não. Até lá, havia. Mas deixou de haver. E isso foi tudo porque eu me preparei. É aquele jogo das gavetas, quando a Tória fala. E isso requer-se toda a preparação. Ok? Preparação para nós desenvolvermos essas quatro crenças. Se tu queres ser profissional deste negócio, tu tens de fazer uma coisa. Tu tens de ouvir áudios todos os dias. Tu tens de ter de ver formações todos os dias. Tu tens de conectar ao sistema todos os dias. Tu tens de ler livros ou ouvir audiobooks todos os dias. Tens de estudar todos os dias. Sempre. Sempre. Porque isto é um negócio próprio. Negócio próprio. Nós somos sócios independentes. O teu patrocinador pode fazer tudo por ti. Pode entrar em todas as reuniões a três do mundo. Mas se tu não te sentes preparado, as pessoas vão se registar contigo. Então, tu tens de ter essa determinação de ser algo melhor. Essa determinação de eu vou ser profissional desta indústria. Custo que custar. Posso não estar a ter o resultado que era agora. Mas o resultado vai chegar. O problema é que quando eles chegarem, vai haver duas e três votos. Ou tu continuas a queixar-te e não ter resultado. Porque quando eles chegarem, não o vais saber agarrar. Ou preparas-te para quando eles chegarem, tu vais agarrá-lo. Porque um dia, numa formação, quando a Antônia e a Alba estavam a fazer perguntas, acho eu, perguntaram no chat. Ah! Como é que eu faço o primeiro patamar da empresa? Eu então lhe disse. Quanto mais rápido te preparas, mais rápido tu vastes. Simples assim. E é a coisa mais certa do mundo. Quanto mais nós conseguimos meter na nossa cabeça, que vamos fazê-lo e que temos as habilidades necessárias para o fazer. Porque responde nesta pergunta. Não respondas no chat. Responde para ti. É uma pergunta própria. Para tu auto-responderes a ti. É uma auto-avaliação. Digamos assim. Ok? Ao dia de hoje. Tu vieste a sétimo líder, a liderar uma equipa de 5. Tu sentes que és capaz. Sentes que és capaz de liderar uma equipa de 30. Sentes que és capaz de liderar uma equipa de 100. Sentes que és capaz de liderar uma equipa de 500. Se não, prepara-te para isso. Prepara-te para isso. Tu tens que sentir no teu coração. Eu sou capaz. Eu tenho aquilo que é necessário. Eu sei responder a tudo o que me vão perguntar. Sei. E quando tu sabes, tu tens confiança para o fazer. A única forma de uma pessoa não ter confiança para fazer este negócio é porque não está a estudar o suficiente. É porque não está a desenvolver o suficiente. Porque eu posso não saber, posso não ter muita confiança em mim. Mas se eu treinar, rematar a uma baliza todos os dias, durante 2 anos, todos os dias, durante 2 anos, eu remato a baliza. O objetivo de acertar com a bola na barra. Ok? Isso aqui não é muito vantajoso no futebol, mas imagine esta situação. O objetivo é acertar com a bola na barra. Eu não tenho muita confiança em mim. Mas todos os dias, eu remato a baliza para tentar acertar com a bola na barra. Quem é que acredita que daqui a 2 anos, eu posso não ter muita confiança em mim. Mas eu saber rematar a baliza e acertar com a bola na barra, eu vou saber. Ok? Barra é o... Atravo. Não sei como é que chama no Brasil ou no Brasil. Correto ou correto? É como neste negócio. Às vezes a crença em nós não é crença de autoestima, também é muito importante. Mas a crença em nós é nas nossas habilidades. É nós sabermos aquilo que estamos a fazer. Se tu estudas durante 2 anos este negócio, todos os dias aprendes algo novo, acredita. Vais-te tornar profissional desta indústria. Vais ter confiança para fazer este negócio. Vais ter confiança para falar com as pessoas. Vais ter confiança para liderar pessoas. E aí acredita. O sucesso vai chegar. E tu vais saber a cada aula. E essa é a coisa mais importante. Ok? Mas Pedro... Será que eu, por ainda estar no início, não posso ter sucesso? Porque estou no processo. Se estivesse a fazer o negócio sozinho, era complicado. Mas não estás a fazer o negócio sozinho. A pessoa que me convidou, que se chama João Reis, no início fez o negócio sozinho. Acreditem. Não foi fácil. Foi bem mais difícil do que o meu. Porque quando eu cheguei ao negócio, eu já estava. Eu fiz todo o meu negócio ao lado dele. E ele fez no aeroporto do negócio dele, o início, totalmente sozinho. E quando és tu ou só tu, é bem mais complicado quando tens uma pessoa ao teu lado a puxar por ti. A dar-te as respostas certas. A dizer onde pesquisar. A dizer onde ires buscar essa informação. É bem mais fácil quando tens uma equipa por trás. Ao dia de hoje, nós temos um sistema super bem montado. E há uma coisa que tu podes oferir a teu favor, para tu teres o maior resultado possível. O mais rápido possível. Que é a edificação. Que é tu dás valor ao teu negócio. Tu dás valor à pessoa que te convidou. A pessoa mais grata neste mundo que eu tenho. Como mais grata neste mundo. Chama-se João Reis. Porque foi a pessoa que me mostrou o caminho para a minha liberdade. Foi a pessoa que me mostrou que havia mais. Eu tive seis meses a dizer não a João. Seis meses. Mestre do acompanhamento. Uma pessoa que não falha. Podia ter destino de mim. Essa é a realidade. Mas não o fez. Eu também, Patrícia. Eu também não amo. É real. Foi a pessoa que me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Porque se não fosse ele. Eu realmente ainda não conhecia a Incruz. Sou muito grato. Então sempre que eu vou edificar o João. Eu expresso essa gratidão para a pessoa. Eu não digo que o João é a pessoa. Eu também digo que ele tem muito resultado. Mas quando nós vamos edificar alguém. Quando tu vais edificar o teu patrocinador. A única coisa que tens de contar. É o que essa pessoa significa para ti. É o que é que tu vês nessa pessoa. Que é espetacular. Eu quando vou edificar o João. Eu conto uma história do João. Conto. Como é que eu o conheci. Como é que eu o vi. A evolução dele. Eu sou uma das pessoas. Que mais orgulho tem do João. Pela pessoa que é. Pelo empreendedor que é. Pelo empresário que ele se tornou. Ou seja. Não tem noção mesmo. E quando eu vou edificar. É simples para mim edificar o João. É só contar uma história dele. Simples. Toda a gente começa a amar. Também não é difícil. Mas é a realidade. E quando. Quando tu estás a lançar o teu negócio no início. Usa o teu patrocinador. Dá valor. Ao teu patrocinador. Mas se tu não dás valor. A pessoa que está à tua frente. A pessoa que está a conhecer em cruz. Também não vai dar valor. Porque todos nós aqui. Já conhecemos o João. Já sabemos que o João é regional do negócio. Construiu o negócio. Há base de determinação. É uma pessoa muito. 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 Muito trabalhadora. Tem todo o seu mérito. Só que. Nós sabemos. Agora. As pessoas que estão a conhecer o negócio. Não sabiam. Se eu estava numa reunião. Dizia. Olha. Tu agora vais conhecer uma pessoa. Que é o João Reis. Que é o meu patrocinador. E o teu João. Na chamada. A única coisa que a pessoa ia dizer. Era. Olha. Agora são dois. Para me convencer. Se eu não chegava um. Agora são dois. Não faz sentido. Mas não. Tu tens de dar valor. À pessoa que está lançando o negócio contigo. E não é dizer. Ah. O João Reis. Vem. Não sei o que. Não precisas disso. Não necessitas disso. Ok. A única coisa que tu precisas dizer. É o que é que essa pessoa significa. Para ti. Ok. E é. Da minha parte. É tudo. Agora vou chamar aqui uma pessoa. Que toda a gente já sabe quem é. Que é o meu querido patrocinador. João Reis. Uma das pessoas que eu mais orgulho tenho. Em trabalhar com. Que é uma pessoa que nunca me falhou. Ok. Um ano e meio. Nunca. Nunca. Nunca me falhou. Uma pessoa que não falha. Uma pessoa que vive. Que ama. Que é apaixonado por este negócio. É apaixonado pela sua equipa. E eu estou extremamente grato. Até ao final dos meus dias. A este. A este grande empresário. Então por favor. Meu querido. Junta-te a mim. Sei que tens aí. Uma. Um treino. Um treinamento. Uma formação. Super. Hiper. Mega. Potente. Para dar a esta equipa. Cheia de energia. Vocês já sabem. João. Energia reis. Não é? João. Energia reis. Obrigado por estarem aqui. Bem-vindo. Querida. Meu querido. Que formação. Ajudem-me aqui. A agradecer ao seu Pedro. Pela. Uma salva de palmas Pedro. Meu Deus. Isto parecia a Champions. A Champions. Meu Deus. Que treino incrível. Parabéns Pedro. Obrigado pelo treinamento. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas palavras. Parabéns a ti. Pela tua persistência. Porque. É incrível. Trabalhar ao lado do Pedro. É incrível. Ter ao teu lado. Pessoas. Eu digo-lhe assim. O Pedro é aquele tipo de sócio. Que muitas vezes. Ele está a trabalhar. E eu digo assim. Deixa-me sentar-me ali. No quarto dele. Deixa-me ficar a ver. O que é que o Pedro faz. Gratidão. Meu querido. Gratidão. Obrigado. Até já. Até já. Não tens o que ver. Até já. Então. Equipa. Gravem esta. Gravem esta. Esta frase. Que eu vos vou deixar hoje. Que assim quero começar. Este. Este treinamento. Porque. Eu vou vos ser sinceros. Este negócio. Esta indústria. Esta equipa. Te pode dar. Tudo. Aquilo que tu quiseres ter. Podes apontar esta frase. Esta equipa. Esta indústria. Esta empresa. Te pode dar. Tudo. Aquilo que tu quiseres ter. Agora. Na diversidade. Tu tens de ter. A habilidade. De conseguir. Ver a oportunidade. A oportunidade. Vou repetir. Na diversidade. Tu tens de ter. A habilidade. De ver. A oportunidade. E porquê que eu vos digo isto. Poucas pessoas. Quando vêm. A diversidade. As pessoas dizem assim. Ah. Está difícil. Ah. Está isto. Isso é um pensamento comum. Isso é o que toda a gente consegue pensar. Tu. Para lançar este negócio. Teve-me pensar um pouco mais. Um pouco mais longe. Ser um pouco diferente. E bem. Hoje vos trago aqui. Um treinamento. Um pouco diferente. Eu estava a pensar. Bem. O que é que eu posso trazer para esta equipa. Quero fazer algo diferente. E a realidade. É que como vocês sabem. Eu chamo João Reis. Já. Já trabalho desde os meus 13 anos. Para quem não conhece a minha história. Alguém aqui da sala. Não conhece a minha história. Se não conhecer. Eu vou ter que contar. Bem. Vou contar assim. Muito rápido. Eu já trabalho desde os meus 13 anos. Aos 18. Tinha 13 empregos. E bem. A realidade é que. Ganhava bem. Só que não tinha a vida. Não tinha a qualidade de vida. Que eu queria ter. E foi aí que eu conheci o Network Martin. Na minha primeira empresa. Tive sucesso. Tive algum sucesso. Mas era apenas um vendedor. Fazia venda direta. Todos nós sabemos. Que na indústria da venda direta. Movimentamos um produto ou um serviço. Fantástico. E tive sucesso. Tive alguma equipa. Em alguns países. Só que. Depois de um ano. Eu sento-me a refletir. E penso. Será que. Eu realmente. Tenho. E consigo que a minha equipa. Tenha. Aquilo que nós promovemos. Mais qualidade de vida. Mais tempo. Mais experiências. E a realidade é que eu olhei para dentro de mim. E sabia que eu tinha. Mas as pessoas que estavam à minha volta. Não tinham. Eu na verdade tinha um autoemprego. Então foi aí que eu. Desci à consciência. E disse. Bem. Vou voltar a ser empregado. Voltei a ser empregado. E comecei a procurar no mercado. Uma oportunidade. Uma oportunidade a sério. Até que conheci em cruzes. Um ano quase depois. De andar à procura. Conheci em cruzes. Quando eu conheci em cruzes. Foi a morar à primeira vista. Porque. Bem. Uma oportunidade. Viajar por menos. De graça. Ou até ser pago. Para viajar. E dizer assim. Uau. Fantástico. Eu amo viajar. Se eu posso converter isto. Na minha profissão. Se eu posso permitir. Que 100% das pessoas. Estão à minha volta. Tenham mais qualidade de vida. É isto que eu quero. E foi aí que eu comecei. A aprender. A empreender. De forma profissional. A aprender o que fazer. O que não fazer. A estudar. A analisar o network marketing. A lutar todos os dias. Para ser um pouco mais profissional. Não foi fácil. Eu levei quase 7 meses. Para fechar a minha membresia. Às vezes as pessoas dizem assim. Estou há 2 meses. Já fiz com 100 chamadas. Não registro ninguém. Eu fiz 300 chamadas. 300 chamadas. Tudo. Não. Ninguém se registrou. Ninguém. E eu. Bem. Está tudo certo. 300 não. O que é que uma pessoa faz? Continuei. Continuei persistindo. Porque eu. Havia algo dentro de mim. Que dizia. Essa é a opção certa. Continua. Ser um pouco mais persistente. Luta um pouco mais. Para vocês terem noção. Nessa altura. Eu trabalhava 10 horas por dia. Dedicava-me 4 horas no meu emprego. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até que depois de 7 meses. Fechei os meus 5. A maior parte era família. É verdade. Vou. Faço o meu primeiro cruzeiro. E quando faço o meu primeiro cruzeiro. E volto a Portugal. Estava tão entusiasmado. Eu digo-vos assim. Quando nós entramos dentro do nosso primeiro cruzeiro. E se alguém tem créditos para viajar. Planifique já o próximo cruzeiro. Daqui a 3, 4, 5, 6 meses. Mas já. Já tenho a olho na data. Porque eu digo-vos assim. Quando eu entro no meu primeiro cruzeiro. Me dão um champanhe. Eu digo assim. Uau. É real. Existe. E é aí que. Uma pessoa começa a dizer. Uau. Existe. Porque eu não tinha na altura testemunhos. Hoje em dia. Existe muita prova social. Se tu vais ao meu Instagram. Vês milhares de viagens. Se tu vais ao Instagram da Mariana. Muitas viagens. Ao Pedro. Muitas viagens. Ou seja. Tens vários líderes. Que têm vários testemunhos. E tu podes usar esses testemunhos. A teu favor. A dizer. E eu não viajei. Mas tenho vários sócios. Que já viajaram. E mostra-os essa prova social. Mostra-os às pessoas. Que já existe. Só que a realidade. É que na altura. Não havia muito. Principalmente no idioma. Fala portuguesa. Então bem. Assim foi. Depois de. Quase 11 meses. Bati o meu. O diretor de marketing. E depois. Veio a pandemia. Aí. Em pandemia. O que me fez diferente. O que me fez ter sucesso. Foi exatamente aquela frase. Que eu vos falei há bocado. Ir contra as massas. Enquanto toda a gente estava parado. Eu disse assim. Agora é que eu vou dar a Lino. Agora é que eu vou empreender. Agora é que eu vou fazer de forma séria. E hoje trago-vos um treinamento. Um pouco diferente. Que é. Como tu. Te treinas. E como tu. Podes treinar a tua equipa. Se tu fores analisar. Os atletas de alta competição. Se tu fores analisar. As pessoas que realmente. Tenham um grande resultado. Os grandes empresários. Qual foi o percurso deles. Qual foi a jornada deles. Qual foi a trajetória. O que é que eles fizeram. Quais eram os hábitos. O que é que eles faziam de diferente. Então. É aí. Que nós podemos analisar tudo isso. E pensar. Calma. Se calhar o campo de treinamento. Onde eles treinavam. Era diferente. E eles treinavam. De forma séria. Eles treinavam. De forma. Profissional. E é sobre isso. Que eu te quero falar. Porque hoje em dia. Se tu. Levas. Deste treinamento. A habilidade. De tu treinares. De forma profissional. E pegares nesse profissionalismo. E duplicares para a tua equipa. Eu digo-te assim. Tu vais chegar. A grandes resultados. E inicia esta formação. Falando. De dois pontos. Extremamente importantes. Que é. Primeiro. A tua história. Algo que tu tens de trabalhar. Todos os dias. É a tua história. A tua jornada. Tu podias falar com uma pessoa. E saberes-te apresentar. E sabem porquê que eu falo isto? Ainda. Eu tenho aqui. Um livro. De mesa de cabeceiro. Que é. Dale Carnegie. A arte de comunicar. Com sucesso. E é interessante. Porque. Muitas das vezes. Nós. Pensamos. E refletimos. E eu digo-vos assim. Não existe negócio. Desinteressante. Existem pessoas. Que não são interessantes. A apresentar um negócio. Mas João. Como é que eu posso ser um pouco mais interessante? Trabalhando. A forma como tu te exprimos. Contando a tua expositória. Comunicando-te um pouco. Melhor. E João. Como é que eu aprendo a fazer isso? Lendo livros sobre comunicação. Contando várias vezes a tua história. O Eric Ward fala muito sobre isso. O Eric Ward. No. O Pro Las Vegas. Ele dizia. Vocês têm que ter a habilidade. De com todas as pessoas que vocês cruzam. Contarem a tua história. Então. Eu hoje te digo. Escreve. No teu caderno de apontamentos. E eu me comprometo. A ter uma história de poder. E eu me comprometo. A quando eu contar a minha história. As pessoas dizerem assim. Esta pessoa veio. Para fazer bem feito. Esta pessoa veio. Não para ser mais uma pessoa. Mas sim para deixar uma marca. Para deixar um legado. E falando em legado. O segundo ponto que eu te quero deixar. É a tua visão. Qual é a tua visão? Uma visão que. Te faça refletir. Em quantas famílias queres ajudar. Te faça pensar. Em quantas partes do mundo. Tu queres estar. Uma visão que tem um propósito. Uma visão que tem um porquê. A tua visão. Que vá de encontro aos teus ideais. Porque nós temos um veículo. E este veículo. Este veículo te pode dar. Tudo aquilo que tu quiseres ter. Mas para te dar. Tudo aquilo que tu quiseres ter. Tu tens de saber. O que é que queres ter. Eu te pergunto. O que é que tu queres ter. Quantas pessoas. Tu queres. Por exemplo. Vamos imaginar. Vamos imaginar. Que tu iniciaste no negócio. Iniciaste no negócio. Estás aqui pela primeira vez. E tu tens de pensar. Ok. Quantas pessoas. À minha volta. Eu quero. Que tenham. Este nível de sucesso. Que sejam diretoras de marketing. Ganham uma média. De 450 a 600 dólares. Que sejam. Que sejam. Que sejam marketing directas. Que ganham de 1500 a 2000 dólares. E já tem um capital. Para viajar comigo. Pelo mundo. Para dar eventos. Comigo. Em várias partes do mundo. Que já tem essa liberdade. Essa qualidade de vida. Que as suas famílias. Vivem em abundância. Graças a este negócio. Então. Tu tens de trabalhar. A tua visão. A tua visão. Tem que ser. Um pouco. Maior. E bem. Quando eu falo em treinar. Porquê eu falo treinar? Porque. Eu vou ser muito honesto. Eu. Quando era. Quando era jovem. Eu fiz surf de alta competição. E. Uma coisa que eu via. Nos atletas. E vocês podem conferir isto. Nos atletas de alta competição. É que eles treinam. Um pouco mais. Eles chegam a fazer treino. Se tu. Analisa. Os hábitos. De um atleta de alta competição. O que é que ele faz diariamente? Como é que ele se comporta diariamente? Se tu fores reparar. Ele chega a fazer treinos. Bidiários. João. O que é que são treinos. Bidiários? São acordar cedo. Antes de ir para a escola. Fazer um treino. De uma. Duas horas. E quando chegas da escola. Já estás cansado. Estás exausto. E vais voltar a treinar. Mas um tanto treino. Sim. É necessário. Porque eles estão a treinar. Porque quando eles estiverem a competir. É um contra o outro. E quando és tu. Contra um adversário. Ganha. O mais preparado. Ganha. O que tiver mais resistência. Ganha. O que tiver. Mais disciplina. Nos treinos. Então. Eu te quero falar. Analisa os atletas. Porquê que eles conseguem chegar. A tão grandes resultados. Pelo campo de treino. Os treinos. Mais desafiadores. São o que te levam a estar. Mais preparado. E isto parece algo simples. Mas às vezes nós pensamos. Ah. Network marketing. Eu vou falar com pessoas. Eu vou ficar rico. E eu vou só fazer aquilo que eu amo. Meus caros. Como o Pedro falava. E muito bem. Tu vais fazer o que tu amas. Sim. Tu vais. Tu vais. Só. Fazer aquilo que tu amas. Não. Tu não vais. Vai haver habilidades. Que não vais gostar tanto. Mas tu fazes bem feito. Se tu olhas para ti. E dizes. Eu não aceito ser um amador. Eu vim a este negócio. Para fazer bem feito. Eu vim a este negócio. Para fazer profissional. Eu vim a este negócio. Para eu. Ser um exemplo. Para outras pessoas. Se tu pões essa mentalidade. E dizes assim. Tenho de chamar. Tenho de convidar a forma profissional. Vou fazê-lo. Ah. Mas não gosto. Mas vou fazê-lo. E quando tu começas a fazer uma vez. Começas a fazer outra vez. Começas a fazer outra vez. Chega a um ponto. Que tu estás a fazer de forma extremamente profissional. E as pessoas te perguntam. Uau. Como é que tu aprendeste? E tu dentro do teu coração. Tu dizes. Eu nem sequer gosto desta habilidade. Mas tu fizeste tantas vezes. Mas tantas vezes. Mas tantas vezes. Mas tantas vezes. Que tu és profissional. E eu digo-vos assim. Este livro. Olhem só. Este livro. Olhem como é que ele está. Ele era a minha bíblia. Minha bíblia. Resumido. Vezes e vezes. Pegava nele. E passava-o para o computador. Mais que uma vez. Mais que um marcador. E eu gosto muito deste livro. Porque este livro nos ensina tudo. Tudo está neste livro. Tudo está neste livro. Só que. Eu digo-vos assim. Este livro. Tu não podes ler uma vez. Tu não podes ver duas vezes. Tu tens de ler até compreender. Tu tens de ler até as vírgulas. Estarem no teu trabalho diário. E eu digo-vos assim. Nós temos empresários. À nossa volta. À nossa volta. Que conseguem. Traduzir este livro. Em exercícios. Em formas práticas. Eu digo-te assim. Se tu queres ter sucesso. E se tu acabaste de iniciar. A melhor coisa que tu podes fazer. É ter este livro. Ver todas as formações do António. Todas. João. São 70. São 80. São 100. São 300. Eu digo-vos assim. Eu passei 7 meses. 7 meses. Escutando áudios. Quando o Pedro fala. O meu carro. Eu conduzia muito tempo. Muito tempo. Então sempre que eu ia no carro. Sempre que eu ia no carro. De manhã eu escutava um áudio. Quando vinha do trabalho. Escutava outro áudio. Quando ia deitar. Escutava outro áudio. Sempre a escutar áudios. E esses áudios vão ficar-se dentro de ti. Vão absorvendo. Vão absorvendo. E quando tu falas. O conteúdo que tu transmites. É totalmente diferente. E as pessoas olham para ti e dizem. Esta pessoa tem valor. Esta pessoa tem conteúdo. E isso é o mais importante. E aí quando tu vais falar a tua visão. Às pessoas. As pessoas. Uau! E porquê que as pessoas dizem. Uau! Porque o teu conteúdo é diferente. O teu conteúdo é diferente. Exatamente Pedro. Ou seja. Eu digo-te assim. Este negócio se constrói. À base de história. E à base de visão. A tua história. A tua visão. O que tu passaste. E o que tu vais construir. As pessoas se querem conectar a ti. As pessoas se querem conectar a ti. João. E quando a pessoa se registra. O que é que eu vou fazer. Lembrem-se. Voltamos ao GoPro. Voltamos ao GoPro. E há uma habilidade que é prospectar. Prospectar. Como é que tu vais treinar as pessoas? Prospectando à frente delas. Prospectando à frente delas. João. Já prospectei à frente delas. Depois o que é que tu vais? A pessoa tem a lista. Já prospectou. Prospeção feita. E tu vais ligar à frente delas. Tu vais pegar na mão do teu direito. E vais fazer à frente dele. Depois apresentar. Ou tu apresentas. Ou usas a apresentação de alguém. De um sistema. Pronto. Trabalhado por nós. Simples. E a pessoa diz. Uau. É simples. Depois tu sentas com a pessoa. Juntos. Juntos. Acompanho. Os vossos prospectos. Muitas das vezes no início. Tu vais pedir ao teu patrocinador. Para te ajudar a fazer o fechamento. Ok. Mas como é que tu vais estar nesse fechamento? Com papel e caneta. Tirando notas. Uau. É assim que ele fala. É esta a pergunta que ele faz. É esta a reflexão que ele faz. Uau. É assim que eu vou fazer. Fazer bem feito. Ter qualidade. Comprometer-me com as habilidades. Comprometer-me com as habilidades. Eu digo-te assim equipa. Se tu queres marcar a diferença. Se tu queres um pouco mais longe. Tu tens de estar disposto a fazer o que ninguém faz. Muitas pessoas passam por este livro em uma semana. E a minoria entende que tem que absorver este vídeo livro. Estar um pouco mais comprometido com as habilidades. Fechou. Como é que eu inicio a pessoa? Conecto a pessoa ao sistema. Ensino-a. Ou compartilha-me a tua história. Ou seja. Se vocês repararem. Vocês se pegam neste livro. E não são managers. Mas sim são líderes. Vocês têm a habilidade. De fazer. À frente da pessoa. A pessoa vai dizer. O meu líder. Lidera pelo exemplo. O meu líder. Não está à espera que eu o faça. Não está à espera que eu o faça. Ele está a fazer à minha frente. Sabe porquê que diretores de marketing sofrem neste negócio? Porque alcançamos o diretor de marketing e achamos que está feito. Todo mês vamos ganhar 450 a 600 dólares. O Frank Codina. O Frank Codina diz. Se tu queres que o teu negócio tenha crescimento. Crescimento. Tu tens de ter pelo menos 10 diretos. Novos a entrar. Todo mês. 10 diretos. Todo mês. 10 diretos. Todo mês. Senior Marketing Director. Acima. Acima dos 10 diretos. Não. Acima dos 10 na organização. Regional. Acima dos 20 na organização. 50. Ou seja. Existem números. Como qualquer negócio. O teu negócio necessita. De energia nova. Necessita de pessoas novas. Necessita de pessoas que vieram para fazer bem feito. Lembra-te de uma coisa. Isto é uma profissão. E fazer este negócio como uma profissão. É uma decisão. É dizer. Eu não vou fazer isto para ganhar 100 dólares. Eu não vou fazer isto para ganhar 200 dólares. Eu não vou fazer isto para ganhar 400 dólares. Está tudo bem? Sim. Está tudo bem. Mas a pessoa que entende que isto é uma profissão. Uma profissão. Tu tens de chegar ao final do dia e dizer assim. Eu fiz as habilidades básicas. Eu fiz as habilidades que geram ter renda. Eu falei com a minha equipa. Eu promovia o sistema à equipa. Eu prospectei. Eu convidei. Eu coloquei as pessoas na apresentação. Eu já marquei a chamada com a pessoa. Eu fiz as habilidades. Eu fiz as habilidades. Vamos ser sinceros. O que é que acontece. Se tu não fazes. O que tens de fazer no teu emprego. Mas João. É assim então. Sim. É o detalhe. Porque se tu decides ser um profissional. Lembra-te uma coisa. A disciplina. A disciplina. A disciplina. Sempre vence as habilidades. Sempre vence. João. Eu não tenho disciplina. Perfeito. Está tudo bem. Pede a alguém. Pede o teu upline. E dizer assim. Eu fiz esta lista de 100. E eu me comprometo. Nos próximos 15 dias. A contar a história. Se estás 100 pessoas. Pede o teu upline. Para x dia. Te cobrar. Te ver os números. Te ver as pessoas que estão em acompanhamento. Agora. Lembra-te de uma coisa. Só o faças. Se tiveres dado um murro na mesa. Porque não importa. Se tu começaste. Há um ano atrás. Há dois anos atrás. Há três anos atrás. Isso não importa. O tempo é relativo. Tu podes zerar o tempo. Tu podes dizer. Hoje. Nasce uma pessoa nova. Hoje. Nasce um João novo. Hoje. Nasce. Uma Franciele nova. Um Bruno novo. Uma Cristiana. Hoje. Nasce uma pessoa nova. Com mais energia. Com mais atitude. Com mais visão. Com mais impacto. Hoje. Nasce uma pessoa nova. Mas se nasce uma pessoa nova. Tenha a habilidade. De todos os dias. Ser um pouco mais diferente. Todos os dias. Criar um pouco mais impacto. Todos os dias. Pensar. No teu próprio negócio. Na tua própria vida. E tudo é. Voltando aos básicos. Tudo começa pelos básicos. E quando tu fazes o patrocínio responsável. Tudo volta aos básicos. Simples assim. O negócio é simples. Só que. Exatamente. Aprender a duplicar. A duplicar o que? Os básicos. Prospectar. Chamar. Apresentar. Simples. Simples. E chega um ponto. Tu estás a empreender. E é divertido. Eu digo assim. Diverte-me imenso fazendo este negócio. Diverte-me imenso. No outro dia. Acordei pela manhã. E disse assim. Meu Deus do céu. Está a chover. Está a chover torrencialmente. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou estar em casa tranquilo. Não vou ter que ir para o trânsito. Não vou ter que ir para um trabalho. Não estou à espera que um chefe me pague o salário. Sabe o quanto? Juro-vos. Deu-me um sentimento de gratidão no fundo. Meu coração tão grande. Mas tão grande. Mas tão grande. Que eu disse assim. Uau. Eu amo este negócio. Eu amo este negócio. E a cada evento que eu vou. Sempre que eu conecto com o CEO. Com o corporativo. Com o meu querido Upline. António Araca. Ele diz assim. Uau. Esta visão é cada vez maior. Cada vez mais. Cada vez mais crescimento. Cada vez mais amplitude. Cada vez mais. A visão da empresa. Se encaixa na minha visão. Na minha ambição. No negócio global que eu quero posicionar no mercado. Com os ideais. Com os valores. Isso é fantástico. É fantástico saber que temos uma empresa de legado. É fantástico sabermos que temos um CEO. Franco Codina. Tem mais de 20 anos fazendo bem feito este negócio. Que não veio fazer por fazer. Que veio para fazer bem feito. Que veio para a gente poder confiar. De forma tranquila. Então aqui para hoje. Eu quero trazer 6 tópicos. Decisão. Estejam comprometidos com as habilidades. Decisão. Ponto 1. Ponto 2. Estejam comprometidos com as habilidades. 3. Tenham hábitos diários. Quais serão os teus hábitos diários? Quais serão os hábitos que te vão ajudar a estar na trilha? Ajudar a estar na reta? Analisem. Sabem? Vocês certamente devem ter aquele amigo que tem aquele super corpo. Que está muito em forma. Qual é a disciplina dele? Quais são os hábitos dele? O que é que ele come? Ele come McDonald's todos os dias? Ele bebe refrigerantes todos os dias? Quais são os hábitos? Quais são os hábitos? Não. Arroz. Frango. Atume. Ginásio de manhã. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas pizza. Não. Todo dia. Simples. Então hábitos diários. Algo muito importante. A minha associação. Com quem eu me vou associar? Com quem eu me vou associar? Com quem eu vou falar? Eu vou falar com quem? Com livros? Sim, com livros. Mas João, posso falar com livros? Sim, tu podes falar com livros. Quando tu lês, tu estás a ter uma comunicação com o autor do livro. Ele está-te a transmitir uma informação, um conhecimento. Às vezes as pessoas me dizem assim. Ah, João, eu não tenho os amigos certos. Alguém já vos disse isso? Preciso ver água. Alguém já vos disse? Ah, é que eu não tenho os amigos certos. Alguma vez vos disseram isso? O Calvin, sim. O Calvin está habituado aos hábitos diários. Alguma vez vos disseram? Sim. Sim. Eu digo-vos assim. Esta garrafa que recebi em Las Vegas, eu, o António, a Alba, alguns diretores que estavam lá nesse evento, recebemos em Las Vegas, no evento corporativo, em 2019. Equipa, não tenho as pessoas certas. Sabe uma coisa? Eu comecei a empreender aos 20 anos. Eu cheguei ao ponto de dizer assim. Os meus amigos, eu vou-os convidar. E zero. Sabem quando tu convidas alguém e diz assim. Não entres num negócio, não entres num negócio, não entres num negócio, não entres. Por favor. Era assim. Por favor, não entres num negócio. Diz-me que não. Porque eu sabia as ambições dele. Mas mesmo assim eu ligava. Sabe porquê? Porque eu queria treinar. Aí tu tens de ser um pouco mais egoísta. De ligar para aperfeiçoar. De ligar para tu seres um pouco melhor. E quando a pessoa disser que não, fantástico, obrigado. Tu já sabia, mas obrigado. O que é que tu conheces que é empreendedor? Que gosta de viajar. Que gosta de tecnologia. Que diz que vai ser milionário. Lista viva. João, o que é uma lista viva? É nós entendermos que temos um negócio bilionário. Billions and billions and billions and... O António vai entender. Um negócio bilionário. E ter um negócio bilionário quer dizer que tu tens de dialogar com pessoas. Fazer uma lista viva. De pessoas interessantes. De pessoas valiosas. E às vezes o não te pode conectar a pessoas que dizem que vão ser milionárias. Que vão ser ricas. Que querem empreender. Que querem viajar ao mundo. Pessoas diferenciadas. Então, vem com um não. Eu digo-vos assim. Na minha primeira empresa. Nós fazíamos relatórios. E quando fazíamos o relatório da pessoa. A gente tinha de pedir 20 contactos. 20 contactos. E a pessoa não saía da minha frente. Estão-me a ouvir? Sim? Cortou? Está aqui? Ok. 20 contactos. A pessoa... Acabava a reunião e dizia assim. Agora vais mudar 20 contactos. 20 contactos. Anda. O que é que tu conheces? Quem é esta pessoa? 20. E às vezes a pessoa diz-me que não. E eu não tenho a habilidade de dizer assim. O que é que tu conheces que gosta de viajar? Por menos, de graça ou sendo pago. Mas tu vais continuar? Eu disse-te que não. Não vais desistir? Não! Eu vou ser milionário. Diz a tua visão. A tua visão. Escrevam isto no vosso caderno. A pessoa na sua cabeça tem uma pergunta. Porquê que eu me devo registar contigo? E tu diz assim. Espera aí. Vou-te contar a minha visão. E tu começas a dizer a tua visão. A tua visão. A tua... E vais chegar a um ponto que a pessoa vai dizer assim. Uau! Eu necessito de estar ao lado desta pessoa. Esta pessoa vai impactar milhares de vidas. E eu estou aqui. Sem fazer nada. Estão a entender? Quando a pessoa... Quando a pessoa disser que não... Está tudo certo. Diz assim. Quem é que tu conheces que é ambicioso? Que gosta de viajar? Que é empreendedor? Que diz que vai ser milionário? Vai lá ao teu contacto. Diz-me pessoas que são como eu. E sabem qual vai ser a parte boa? É que quando tu ligares vai ser muito mais simples. Porque tu vais dizer assim. Olha, estou-te a ligar porque x fulano disse-me que tu eras ambicioso. Gostas de viajar. Que gostas de empreendedorismo. E eu estou-te a ligar para saber se é verdade. Gostava. É verdade. Sim. Perfeito. Se fosse o teu próprio patrão, gostavas de melhorar o teu salário? Sim. Se tu fosses o teu próprio patrão, gostarias de melhorar o teu salário? Sim. Claro. O que é que... Não é? Se fosses o teu próprio patrão, gostarias de trabalhar menos horas? Claro que sim. Gostarias de viajar mais? Claro que sim. Perfeito. Se eu te deixo uma oportunidade, se eu te deixo um vídeo, tu gostarias de conhecer a nossa oportunidade? Sim. Perfeito. Vamos marcar já um horário para dialogar sobre a apresentação. Simples. E para há pessoas que dizem que sim e outras que dizem que não. Está tudo certo. Está tudo certo. Você tem um jogo de números. Então lembrem-se. Hábitos diários. Associação. Com quem eu me vou associar? Quando eu escuto um áudio, eu vou me associar. Eu digo-lhes assim. As pessoas que hoje trabalham comigo diretamente, escutam áudios todos os dias. Senão, não trabalham comigo. Ponto. Ou escutam áudios todos os dias, ou não trabalham comigo. Porque eu não estou aqui para fazer de qualquer jeito. Eu estou aqui para lançar a tua vida. Para tu seres um profissional. Para tu não seres mais um número. Para tu seres uma pessoa de valor. Essa é a nossa ambição. Que tu fales e as pessoas dizem assim. Uau! Incrível! Deixem esta pessoa falar. E de encontro àquilo que eu estou a falar. Tens de pensar um pouco maior. Tens de pensar um pouco maior. Pensar grande. Pensar grande e pensar pequeno. Dá o mesmo trabalho. Então, se vais pensar. Pensa maior. Tens mais crença dentro de ti. Fantástico. E o sexto é criar uma visão. Então, equipa. Acho que tem aqui alguns tópicos. Fantástico. Deixem-me ver se eu... Uau! Isto não costuma acontecer. A dois minutos do final. Equipa, foi um gosto estar aqui convosco. Eu digo-lhe assim. Temos eventos enormérrimos a acontecer. Eu digo-lhe assim. Se tu és novo. Se tu estás aqui pela primeira vez. Permite-te conhecer este negócio. Escuta-me bem. Permite-te conhecer este negócio. E para tu conheceres este negócio. Tu tens de abraçar um board of directors. Melhor que abraçar um board of directors. É abraçares dois board of directors. Melhor que dois. É três board of directors. Sentires o que é estar ao lado de um board of directors. Sentires o que é conhecer o CEO da empresa. Um CEO da empresa que tem um coração de tamanho do mundo. Um CEO da empresa que te diz assim. Uau! É aqui que eu quero que a minha equipa se forme. Pessoas com valores. Pessoas com caráteres. Pessoas que te vão dar a mão. Pessoas que te vão ensinar a ser independentes. Pessoas que te vão ensinar a ser valiosas. Pessoas que te vão ensinar a ter um negócio próprio. Pessoas que te vão ensinar a construir o teu legado. O teu legado. Vaziado em valores. Vaziado num produto que entrega qualidade. Que não é só mais um produto. Não, não, não. É um produto diferenciado. Que não existe em mais nenhum lado. Agora equipa. Eu digo-vos assim. Vai haver um evento em Porto Rico. Eu vou ser reconhecido como nacional. Está prometido. Nacional. Vou ser reconhecido como nacional. Agora não é se eu vou ser reconhecido como nacional. É quantos timelidas nós vamos levar. É quantos diretores nós vamos levar. É quantos sêneros nós vamos levar. É quantos regi nós vamos levar. E eu estar no Dubai. E eu estar no Dubai. É fruto de uma equipa. Agora equipa. Chegou o teu momento. Chegou o teu momento. Tu acreditares um pouco mais. De tu lutares um pouco mais. De tu acreditares que tu tens valor. Porque todo o sucesso. E todo o fracasso deste negócio. És tu que o ditas. Tu podes dizer assim. Eu vou um pouco mais. Eu luto um pouco mais. Eu sou um pouco mais. Eu não vim fazer por fazer. Eu vim para fazer bem feito. E let's go. E passamos o idioma que fala portuguesa. Viemos para construir um legado. Isto é só um início. Só um início. Puerto Rico nos espera. E eu digo-vos assim. Quero ver Brasil. Quero ver Portugal. Quero ver Angola. Quero ver Bélgica. Quero ver o idioma de fala portuguesa lá representado. Porque Dubai serei um. Mas em Puerto Rico. Eu vos garanto. Não serei o único regional. Não serei o único regional. E provavelmente não serei o único nacional de fala portuguesa. Então fiquem atentos. Que nós viemos para fazer bem feito. Nós viemos para lançar o idioma fala português. Agora eu te pergunto. Lançamos juntos. Ou eu lanço por ti. Equipa. Não viemos para fazer. Viemos para fazer bem feito. Então. Nos espero. No próximo treinamento. Foi um gosto estar aqui convosco. E me despeço com o nosso único. E genuíno. Yes. Let's go. Tchau. Fica aqui convosco. Beija. Não me deixem encerrar. É muita energia aqui. É muita energia. Não me deixem encerrar o treinamento. Let's go. Uh.